Vitamina pra imunidade pra pessoas com mais de 50 anos. Nós sabemos que os idosos ou as pessoas da terceira idade, elas às vezes adoecem bastante, né? Elas às vezes resfriam muito, elas adoecem. Nesse tempo aí que tá mudando, elas ficam gripadas, resfriadas. Essa aqui, pessoal, que é a Farmatom 50+, é um suplemento alimentar, né? De minerais. E na sua composição, nós temos ômega 3, nós temos vitamina C, e nós temos, entre outras substâncias, que vai fazer a imunidade e a energia dessas pessoas aumentarem, né? Então, assim, da mesma forma como as crianças, os adultos precisam de vitaminas, os idosos também, eles precisam, né? Então, assim, essa aqui é uma das melhores que tem. Ela é em cápsula e ela serve pra várias coisas aí no organismo dessas pessoas da terceira idade, tá? Então, assim, se estiver precisando, essa é uma das melhores. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale, que eu vou tentar responder todos vocês, tá bom?